Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não me importa ver você partir Te juro, vou não saber viver De joelho, fico a dois pés Mas não vai, amor, me peço Eu te cloro, não me deixe só Vivemos uma solitão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu quiser, vou morrer de bastão De falar e falar da nossa parte Que não é pra fazer contigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu quiser, vou morrer de bastão De falar e falar da nossa parte Que não é pra fazer contigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vai embora, não me deixe aqui Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser contigo, não vou morrer de bastão De joelho, fico a dois pés Mas não vai, amor, me peço Eu te cloro, não me deixe só Vivemos uma solitão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu quiser, vou morrer de bastão De falar e falar da nossa parte Que não é pra fazer contigo, não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu quiser, vou morrer de bastão De falar e falar da nossa parte Que não é pra fazer contigo, não Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou subir É que tem muita gana me esperando, eu não posso me ficar aí Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Me deixa mal louca, te deixa salada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem nossa Quando outros não passam, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E o meu cavalo eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama de sal por toda favela Tô te esperando, já vou ler mais uma vez Sem a minha distração, mas eu não vou Manda na sua mão, não, 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 não Eu conheço esse cop, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou subir É que tem muita gana me esperando, eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Me deixa mal louca, te deixa salada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem nossa Quando outros não passam, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Me deixa mal louca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que sempre fica sem nossa Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Eu conheço esse cop, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou subir É que tem muita gana me esperando, eu não posso me distrair Isso é o Andrézinho Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marina Passa o chão preto a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz assim É pra eu tirar a roupa Quer vir por cima E comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as erras Deixa a vida sem graça E eu não sei que invento A vó de cá Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu vivia Eu tava bem louco Pra que a garrafa Tava bem foco Chá doce, ruísque e água de coco A porção que está pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marina Passa o chão Passa o chão Penta a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Alô, música e nome Alô, batilhado por amor oficial Alô, meu roupa de manicata Você já sabe qual é DGDDWC DGDDWC Tudo sentado no palco Tudo sentado no palco Tudo sentado no palco Elas que vivem o bombeiro Você tá com o mau redimento Sou mulher que piste o sol Que se fechar Eu tá fudendo Elas que vivem o bombeiro Você tá com o mau redimento Sou mulher que piste o sol Que se fechar Eu tá fudendo Toda a ficha tá ungido Porque eu sei que ela gosta Sônia não, mas sou de raciocínio, a mente criminal Não quer dar com a Alfa de Lula, a mala de Red Bull Já tô ficando embasado, então só me cê te vou O balão tá acertado, é a esquema que tem cigarro Tô de grau que nasce tudo, jogando o lança-pó Tá disposição em dia, a humildade tá velho, sempre falta Se é de meia, se ele ganha um vale, tá lotadão com o Romão Tá boladão, então nós vim a ver que vem, vem jogando o bucetão Um vale, tá lotadão com o Romão, tá boladão Então nós vim a ver que vem, vem jogando o bucetão Prana ele quer do mal, prana ele quer do mal Não vim a sapotinha, quer tudo, cê tá no pão Elas querem viver o momento, cê tá com o mau redemento Sou mulher que piste o sol de se fechar, eu tá fudendo Elas querem viver o momento, cê tá com o mau redemento Sou mulher que piste o sol de se fechar, eu tá fudendo Tô na pista, tá ungido, porque eu sei que elas gostam Sou mulher não, mas sou de raciocínio, é uma mente criminal Não quer dar com a alfa de lula, a mala de Red Bull Já tô ficando embasado, então sobe o pitbull O balão tá lá de entrada, até a esquema que tem cigarro Eu tô de grau que nasce tudo, jogando o lança-pó Tá disposição em dia, a humildade tá velho, sempre falta Tá mechão, cê de meia, cê de gay, não vai Tá lotadão, não vou mal, tá boladão, então vai Vem a ver que vem, vem jogando, cê tá no pão Não vai, tá lotadão, não vou mal, tá boladão, então vai Vem a ver que vem, vem jogando, cê tá no pão Cana ele quer do mal, cana ele quer do mal Na via sapatinha, quer tudo cê tá no pó Quer tudo cê tá no pó Oh, 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 oh Mãe, maquero Meu olhar paralisa o meu coração, que beleza, é a mais linda perfeita O teu cheiro, refei que sou esse vaqueiro, fiquem com a sua mão Eu encontrei em você, meu velho, papo e clipe que eu sempre sonhei Pra mim, e tudo a vaquejada é assim Não me pode, me mantê-lo, eu e você dançou na noite Eu perigo no teu beijo, beijo, minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama, come forró e me mantê-lo, eu e você dançou na noite Eu perigo no teu beijo, beijo, minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Agora, paralisa o meu coração, que beleza, é a mais linda perfeita O teu cheiro, refei que sou esse vaqueiro, fiquem com a sua mão É igual que, é você, meu velho, papo e clipe que eu sempre sonhei Pra mim, e tudo a vaquejada é assim Não me pode, me mantê-lo, eu e você dançou na noite Eu perigo no teu beijo, beijo, minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama, come forró e me mantê-lo, eu e você dançou na noite Eu perigo no teu beijo, beijo, minha vaqueira é bom demais Mas amar você, você me ama Ah, uou, 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 uou Foda sentimentaria, cumpade E me matem G-G-G-G-G-W-C-T G-G-G-W-C-T Ai, ai Oh, oh, uou, uou Vai, 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 vai Vai me arrumar as balas, minha partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, vou te assumir a partir de hoje A minha família vai me ganhar, só vou me ganhar e deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da tinta A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha filha Vai, 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 vai Ajeita suas balas e daqui a pouco Pode arrumar as roupas que hoje eu vou tirar você daqui A minha família vai me desatar, só vou me ganhar e deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha filha A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha filha A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha filha A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha filha A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha filha G.G.G.W.S.T G.G.G.N No baile da favelinha é só putaria O trafica faz a corduim troca pelo manzinho aqui Soca minha bucetinha Ai, caralho, soca minha bucetinha assim, assim No baile da fazendinha é só putaria O trafica faz a corduim troca pelo manzinho aqui Soca minha bucetinha, caralho Soca minha bucetinha assim, assim, assim Ela toma porraqueira de neve Ela toma porraqueira de neve No baile da favelinha É só putaria O trafica faz a corduim Troca pelo lancinho aqui Soca minha bucetinha Ai, caramba Soca minha bucetinha assim, assim No baile da fazendinha É só putaria O trafica faz a corduim Troca pelo lancinho aqui Soca minha bucetinha Soca minha bucetinha Assim, assim, assim D-d-d-d-dan-n-c... D-D-D-WC Já tô ficando embasado, então só no cítico O balão tá apertado, é a respeito de cigarro Tô de graque na cintura, jogando o lança-pó Tá disposição em dia, a humildade tá bem Sabe qual é o pão, tá no chão Sete e meia, se eu liguei pro bairro Tá lotadão, corro mal, tá boladão Então vai vir a ver que vem Vem jogando o bicetão, corro mal Tá lotadão, corro mal, tá boladão Então vai vir a ver que vem Vem jogando o bicetão, pra não ele quer do mal Pra não ele quer do mal Na minha sapatinha, quer tudo sentar no palco Quer tudo sentar no palco Quer tudo sentar no palco Ela não senta no palco Quer tudo sentar no palco Digando, polling Elas quer viver o momento Sentar pro mal redêmio Sou mulher que bixa o sol De se fechar eu tá por dentro Elas quer viver o momento Comenta pro mal redêmio Sou mulher que bixa o sol De se fechar eu tá por dentro Dittor da pista sá ungido Porque eu sei que elas gostam São menor nomes sou Ante, homem de criminal Mas agora a apla social A mala que é de burro Já tô ficando embasado, então só me curte e furo O balão tá acertado, é esqueque, tem cigarro Tô de graque na cintura, jogando o lança-pó Na disposição em dia, a humildade tá bem Sabe, porta no chão, cê de meia, cê liguei Não vai, tá lotadão, porra o mal Dá boladão, então nós vinha, vem aqui ver Vem jogando por setão, porra o mal Tá lotadão, porra o mal Dá boladão, então nós vinha, vem aqui ver Vem jogando por setão, cana ele quer do mal Cana ele quer do mal Anapinha, sapatinha, quer tudo, cê tá no palco 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 Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não preciso negar que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então venga Vamos fazer amor, fazer com o pessoal Eu não diga que tá se depender, eu vou te fazer de ver, eu vou te fazer de mim Fazer o rádio, fazer o rádio, vamos fazer o capítulo Não precisa negar, de tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, minha, então vem Minha boca na sua, sua, minha, então vem Não precisa negar, de tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama aperta fogo e vamos te amegar É o amor de prajar Se tu tá me querendo, então vem cá